Eu assisti uma vez, eu morri de rir, eu vim pra assistir apenas, eu rio do começo ao fim, aí eu já tô aqui pra tentar sair com o WhatsApp. Todos aqui querem sair com o WhatsApp? Sim ou não? Sempre que escutarem um apito como esse, vão sentir uma pinicada no bumbum. Você quer que a gente se conheça melhor ou você quer dormir? Quero dormir. Parece muito maluco isso realmente acontecer. Dá aquele medinho, a gente quer saber se realmente funciona e fala, ah, é comigo não. Muita gente acredita, muita gente não acredita, eu particularmente quero acreditar. Aconteceu coisas que eu achei que eu não ia fazer, coisas que eu vi que eu não acreditava, eu nunca acreditei nisso. Agora eu não acredito. Eu lembro que eu fui sugestionada a sentir um cheiro ruim, o seu cheiro é meio de punça. Deu pra perceber que o pessoal tava realmente hipnotizado. Você fica completamente desligado do mundo. Teve uma hora que eles deram óculos, né? E realmente, principalmente o Sonny, né? Na hora que ele pirou, eu via no fundo dele. Peludo ainda. A sugestão hipnótica é muito bem trabalhada, né? Eu imitei um zumbi, eu chorei, eu pensei na loteirinha. Não parece real, mas quando acontece com você, é verdade. É muito legal você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.